Caraca, meu irmão, que que é isso, cara? Parece uma espécie de Chucky da Deep Web. Que bicho feio, véi. Sinistro, hein, véi? Mas tudo bem, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Eita, da onde veio esse laser? Caraca, véi. Esse laser dele já percebi que é difícil de desviar, hein? Mas tudo bem, vamos que vamos. Porque vamos derrotar esse bicho aqui, né não? Afinal, estamos com a alfa, a assoladora, né? A assoladora de lares. A esmagadora de insetos. Aquela que leva bebê pro cinema. A bicha é braba. Mas vamos lá. Primeiro tem que atacar essas garrinhas dele, pelo que eu percebi, né? Pra poder ir estourando. E aí depois é só arrochar nele. Opa, olha o laser aí de novo. Esse laser dele é bem chato, hein, véi? Mas tudo bem, destruímos a primeira garrinha. Eita, eu pensei que ele já ia vir com a próxima garrinha, mas não. Ele cuspeu esse troço nojento aí. Mas vamos que vamos. Já meteu o ultimate. Eita, que bugou. Caraca, vocês estão vendo? A alfa é tão assoladora que assolou até o próprio jogo, véi. Bugou aqui o jogo. Eita, eita, calma. Calma, meu querido. Tá nervoso? Você tá braço? Eita, perdeu a sua outra garrinha. Vai fazer o que agora, hein? Vai fazer o que? Agora, ó... Me jogou pra longe. Chamou seus capangas? Ih, aguentou não, hein? Aguentou não. Chamou os capangas é porque tá puto. É porque tá muito puto. Mas tudo bem. Se eu solo você, você acha que eu não vou solar seus capanguinha? Eita, eita. Me atacar assim na trairagem é foda, hein? Só porque eu tô atacando seus capangas, você me ataca assim pelas costas, cara? Isso aí não vale não, hein? Covardia. Eita, eita. Caraca. Tá, eu admito. Essa aí, ele foi esperto. Mas agora eu tô sacando, cara. Eu saquei seu jogo. Agora você não vai me pegar assim mais não, cara. É isso aí. Opa, aí desviamos. Tá vendo? Tá vendo? Eu prevejo seus movimentos, meu querido. É isso aí. Vou terminar de matar seus capanguinhos aqui. E você me aguarde, velho. Porque quando eu voltar a atacar você, você tá lascado. Toma aí, Yo-Ai. Com a sua cara. Quem? Não morreu ainda? Toma aí, ultimate, então. Segura essa aí. Aê, tá quase morrendo. Foi-se. Eita. Ah, tem que mexer isso aqui, né? Tá, beleza. Isso é fácil. Eita, eita. Calma. Nossa, velho. Se não fosse por essa pilastra aí, ele tinha me pegado, hein, com esse laser. Eita. Agora tem que mexer a outra, né? Só não sei que direção, né? Não, pera. Provavelmente é a mesma direção que tá a outra ali, né? Só mais uma, então. Ué, como assim? Ué, velho. Ele virou pro outro lado? Tem que girar mais uma vez? Tá, agora eu tô meio perdido, eu admito. Mais uma, será? Aê, agora sim. Beleza. Agora é só solar a cara dele ali. Que ele vai chorar. Eita. Ok. Vamos lá, vamos lá. Atacar a garrinha dele agora. Aê, perdeu mais uma garrinha. Perdeu um dentinho. Dentita. E agora, meu caro, vai fazer o quê? Mas é isso aí. No próximo Yo-Ai, ele provavelmente vai morrer, né? Ele não vai aguentar. Então, se vocês gostaram, peço por gentileza aqui, clique em gostei. Pra dar aquela força na divulgação, né? E se for novo por aqui e quiser mais vídeos de Punish Girl Raven, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Beleza? Obrigado. E até o próximo vídeo.